Olá pessoal, meu nome é Luiz Henrique Cassuia, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho na Cassuia Inteligência Agronômica na região de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Vim falar um pouco para vocês hoje sobre a importância de uma boa qualidade de semente. Primeiro, nós temos que ter uma semente que tem uma boa germinação e principalmente com vigor alto. Outra coisa muito importante é essa uniformidade da semente. Existem muitas sementes hoje que você compra e você tem uma disformidade muito grande de tamanho de semente. Procure uma semente de peneira maior que ela terá uma reserva de energia muito maior e essa reserva de energia é fundamental para que da germinação até os 25 dias após a emergência ela tenha plantas mais vigorosas. Plantas mais vigorosas, consequentemente, maior produtividade. O tratamento industrial para nós hoje é fundamental e garantia de uma boa germinação e estabelecimento desse estande nessa fase inicial. Nesse caso aqui vocês podem ver que essa semente já é de uma origem certificada porque eu tenho tratamento dessa cor aqui. Isso significa que a semente, para chegar ao campo, ela recebeu um bom fungicida, um bom inseticida. Isso me garantirá o estabelecimento de um bom estande nessa fase inicial. Para um bom estabelecimento, nós vimos que a velocidade de plantio é fundamental. Independente da cultura que eu estou trabalhando, seja milho ou algodão ou soja, nós temos que trabalhar na velocidade adequada para que nós tenhamos uma boa distribuição de sementes. O mais importante é evitar plantas duplas e falhas e falhas no plantio. Com isso, eu terei seguramente um bom estande e uma boa produtividade final. Se você observar bem aqui, eu tenho duas plantas que caíram aqui, duas sementes que caíram aqui, ou seja, dupla. Isso aqui vai me gerar plantas dominadas. Esse é um caso que eu tenho que evitar. A distribuição tem que ser equidistante entre a semente para que eu não tenha plantas dominadas no futuro. Importante, uma profundidade adequada que eu vou ter para que eu tenha uma boa germinação e um estande uniforme. Plantio, nós temos que ter o cuidado de sempre plantar na umidade certa. Então, se nós pegarmos aqui um solo igual a esse aqui, que está na condição de campo, você pega e ele se desmancha, é a condição ideal para o plantio. Se eu tiver ele esfarelando muito fácil, sinal que ele vai estar muito seco. Então, com isso, a minha umidade de campo estará baixa. Plantio de algodão, ou você faz na umidade certa, na profundidade certa, ou se tiver excelente previsão de chuva em áreas grandes, eu posso até plantar no pó. Mas desde que eu tenha certeza que ela vai germinar. Nunca plante numa condição de umidade baixa, porque nós corremos o risco de ter emergência de plantas de maneira desuniforme. Isso me trará muito problema. E sementes com baixo vigor, o que pode ocorrer? Germinação de uma planta aqui, outras falhadas e depois outra planta. Isso vai fazer que eu tenha um stand de diferentes populações e tamanhos de plantas diferentes. Isso fatalmente me diminuirá a minha produtividade no meu final. Plantios muito profundos, a semente gasta-se muita energia para poder germinar. Isso fará com que ela consuma já a sua energia na fase inicial, diminuindo o seu vigor. Então com isso é importante que eu procure plantar na profundidade adequada. Que eu acabei de mostrar para vocês que é em torno de 3 a 4 centímetros no máximo. A escolha de uma variedade de algodão depende de vários fatores. Fertilidade do solo. Se você tem uma boa fertilidade, a escolha para determinados materiais é fundamental. Nematóides. É fundamental que se você tem problema com pratilencos ou meloidógenos, você tem que ter um material adequado para aquela situação. Materiais mais vigorosos, com raízes mais vigorosas, que terá um aproveitamento muito melhor para o seu potencial de produtividade. Sobre época de plantio, é muito importante cada variedade, seja de ciclo longo, médio ou curto, nós temos a época ideal para plantio de cada variedade. Desde que vocês sigam a recomendação de cada fabricante, nós teremos sim uma boa qualidade de plantio e produtividade. O clima é responsável por 50% da produtividade. Os outros 50% nós estamos divididos em fertilidade do solo, escolha de um bom material, um bom manejo fitossanitário e também uma boa colheita. Espero que nós tenhamos já um bom início de plantio e durante a safra nós estaremos juntos conversando, mostrando algumas situações que nós precisamos fazer para que nós tenhamos sucesso na cultura do algodão.